Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todas e todos bem, em segurança, em casa. É um prazer estar aqui nesse encontro, nessa troca de ideias, tomando um cafezinho à noite. Gente, para que dormir depois? A gente tem esse encontro para trocar uma ideia bem ótima sobre o design e acessibilidade. Eu sou o Cláudio Rubino, eu trabalho no Instituto Tamiotac, coordenando os projetos socioculturais e a parte de acessibilidade. Eu sou um homem branco, de pele morena, latino, para diversos outros países, eu não sou um homem latino. Eu tenho a barba escura, ficando um pouco grisalha, uma barba bem cheia, escura, mas com vários pelos brancos. Meu cabelo também é escuro, também está ficando grisalho, está bem comprido, está preso em um coque parcialmente. O dress code do dia era coque, para quem tinha cabelo comprido, gente. Só queria avisar isso, que eu, as intérpretes, estamos aqui com o coque. Só que o meu está um pouco solto, eu tenho argolas prateadas nas orelhas, óculos, né? Eu uso óculos, tenho sobrancelhas grossas, olhos grandes, os dentes brancos. Estou vestindo uma camiseta preta, com uma camisa preta por cima, todo dark hoje também. E atrás de mim, diversas plantas, uma parede branca e uma tapeçaria multicolorida na parede, com um ambiente com uma cor meio azulada e rosada. E esse monte de informação, também esqueci de mencionar que eu sou um homem com deficiência. Eu tenho deficiência física do lado esquerdo do corpo, mão, braço. E essa minha característica dissidente foi o que me impulsionou nas pesquisas, nos estudos e nas práticas de acessibilidade cultural e também na educação e nos âmbitos afetivos. Como eu falo, eu gesticulo bastante aqui com as mãos, então, de vez ou outra, vocês vão ver aqui bastante essa minha característica dissidente, né? Essa minha deficiência. E o seminário, a gente vai ter aqui uma sequência, um rajadão com três encontros, hoje, amanhã e depois de amanhã, com três convidadas, três pessoas diferentes, hoje com o Marcelo Salles, amanhã com a Michele Simões e depois de amanhã, na quinta-feira, com a Uá Mendes. Cada um desses encontros vai ter uma tônica, uma especialidade de cada uma dessas pessoas e sempre com essa transversalidade do acolher e dessa forma de fazer acessível. Bora, família! Olha o microfone aberto. Aí, fechou. A gente aqui fala quando abre o microfone, mas tudo bem, gente, acontece. E a gente conta muito com a participação de vocês, inclusive, assim, você abriu o microfone, alguma coisa, mas pode mandar uma pergunta aqui pelo chat também, porque a gente está fazendo essa interface aqui de mediação, né? Por telas já, um ano, né, gente? Um ano já nessa vida, mas existem essas formas de comunicar, essas formas da gente se expressar, então, todo comentário, toda pergunta, tudo muito bem-vindo aqui, a gente vai fazer essa mediação, essa troca de ideia nesses três dias e contamos muito com a participação de todos por aí. E eu já vou passar a palavra, então, para o Marcelo, mas já com o gancho, assim, dessa questão da acessibilidade que sempre traz diversas reflexões e algumas dicotomias, né? Entre, se a gente faz acessível, isso significa que é bonito, que é acessível financeiramente, que isso, como que essas reflexões, assim, da parte da acessibilidade envolve diversas dimensões, né? Que não só as pessoas com deficiência como eu, né? Mas a todas as pessoas que utilizam o design, que utilizam os produtos digitais e produtos físicos, enfim. Aí a gente vai trocando ideia aqui ao longo dessa próxima uma hora e pouquinho, uma hora e meia. Passa a palavra, então, para o Marcelo. Marcelo, por favor, se apresente, fale um pouco de você. Show! Boa noite, pessoal! Boa noite, Cláudio! Boa noite, Thiago! A Jana também, intérprete ali, está com a gente. A tela que está sendo compartilhada agora é justamente o título da minha apresentação, que é o Tudo é sobre Acessibilidade, e você apenas ainda não percebeu isso, tá? Basicamente, o que eu vou falar aqui tem um pouco a ver com o que o Cláudio acabou de trazer, porque a acessibilidade acaba contemplando um mundo de informações, e eu acho que uma das principais falhas de se lidar com a acessibilidade é justamente o fato de você imaginar ela apenas dentro de uma caixinha, né? Só que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de um aspecto mais amplo. Mas antes de começar, deixa eu fazer minha apresentação de uma forma mais assertiva, né? Eu sou um homem branco, na verdade, pardo, me classifico como pardo nas pesquisas, né? Eu uso óculos, nesse momento eu estou com um fone de ouvido como se fosse um radialista aqui, que ele veda o som aqui, ambiente, que eu moro num apertamento, então qualquer barulhinho que acontece na sala ou no outro quarto vem o som pra mim aqui. Tenho um microfone aqui colorido, um microfone vermelho aqui, que está bem na minha frente aqui. Atrás de mim está o meu computador da empresa, que eu esqueci, inclusive, de fechá-lo, e a minha mesa de jantar também, e ao fundo uma parede amarela. Basicamente, eu estou com uma camisa branca nesse momento e o cabelo curtinho e uma barba por fazer. Vamos dizer que é preguiça mesmo de fazer, essa é a verdade. Mas, enfim, falando da acessibilidade no contexto geral, aliás, deixa eu passar o próximo slide aqui só pra me apresentar aqui o restante da apresentação, né? Minha autodescrição foi feita, mas eu não falei sobre mim. Eu sou designer, atuo há cerca de 20 anos com projetos digitais, formado em desenho industrial pela São Judas em 2002. Tive uma vantagem de ter sido, de ter feito o colegial técnico, um processamento de dados antes da faculdade, e isso me ajudou porque eu costumo dizer que quando você tem essa, a velha discussão, o designer precisa saber programar, ou vice-versa, né? Eu falo pras pessoas, fujam dessas discussões, né? Se você acha relevante e importante pro seu dia a dia de trabalho, vai lá e aprende, independentemente do tema que você tá atuando. E por que isso me ajudou, na verdade? Eu me formei em desenho industrial numa época em que mais de 80% da turma ia pro design gráfico, e eu fui um dos 20% que foi pro digital, muito por conta desse colegial técnico que eu fiz anteriormente. Então, a visão técnica me ajudou e contribuiu bastante pro desenvolvimento de sites, aplicativos, e atuando aí há 20 anos com produtos digitais. Só não tinha esse nome antigamente, né? Era websites, né? Mas, na prática, acabava sendo um produto, na verdade, e um serviço também. Então, atuo como professor também na PUC, Rio Grande do Sul, na FIAP, São Paulo, SPM, Mergo, e algumas outras instituições a convite. Criei o Guia WCAG, que inclusive eu vou mostrar um spoilerzinho da próxima versão aqui no final, associando com elementos da natureza e trazendo esses pontos da importância do design, dessa ramificação e pluralidade que a gente tem com relação aos temas. E também sou membro do grupo de trabalho de assistibilidade do W3C Brasil. Atualmente, eu trabalho no time de design da Raia Drogazil, mas é bem recente isso. Eu fui a convite, eu estive 12 anos no mercado financeiro, 12 anos atuando no Itaú, Unibanco, de 2008 até janeiro deste ano, 2021. De fevereiro pra cá, eu estou na Raia Drogazil, justamente com o propósito de trazer toda a gama de produtos e serviços deles, fazer com que eles sejam mais acessíveis e inclusivos. Mas, na verdade, na prática, eu estou atuando também na parte da cultura de acessibilidade, porque não é só o produto ou o serviço, que é como a gente vai ver aqui na apresentação, que eu trouxe alguns pontos sobre isso. É tudo. Acessibilidade está em todos os processos. O meu projeto pessoal, acessibilidade.de, ele está em reformulação, mas pra quem quiser entrar, já consegue ver um teaser lá. E o meu site pessoal, pra quem quiser manter contato posteriormente, marcelosales.org. Vamos lá, então. Tentem não ouvir isso. Pra quem está vendo a tela. Quem não está vendo a tela, o que a gente tem agora aqui é uma garrafa de Coca-Cola, na verdade, a parte de cima de uma garrafa de Coca-Cola com uma tampa semiaberta e um abridor de garrafas. Quem já passou pela experiência de abrir uma garrafa de Coca-Cola e quem ouve já está com esse sentimento e está ouvindo nesse momento, mesmo que essa garrafa não esteja sendo aberta na sua frente. Isso é chamado de sinestesia, né? Muito utilizado na publicidade, muito utilizado em diversas situações. Ou isso, tentem não ouvir isso. Pra quem já teve a sensação de colocar a Coca-Cola ou um refrigerante num copo e ouvir as borbudes, provavelmente está ouvindo isso também. Mas, como eu falei, nem todo mundo tem essa percepção, porque, um, ou nem todo mundo passou pela experiência, ou nem todo mundo tem a habilidade de ouvir, ou escutar, ou assistir, ou ver. Então, é nessas condições que acaba sendo complicado determinados tipos de mensagens. Então, a sinestesia, de certa forma, é legal em um mundo em que nem tudo é claro pra todo mundo. Só que, aliás, no caso da acessibilidade, ela é importantíssima porque a questão da previsibilidade e clareza são fundamentais quando a sinestesia, ela não atende a essas questões. Trazendo o ponto aqui da apresentação, que é o tema acolher, eu faço a pergunta, né? Estamos acolhendo todas as pessoas porque o mote da premiação do Instituto Tomi Otaki com a Leroy Merlin, desse ano, é o tema acolher. E aí, eu falei, quando fui convidado pelo Claudio pra fazer essa apresentação, eu comentei. Poxa, o tema tem tudo a ver com essa questão da acessibilidade, porque a gente trabalha com essa questão do acolhimento. A gente trabalha com essa questão de prover produtos e serviços pra que todas as pessoas consigam utilizar esses produtos e serviços de uma forma mais adequada. Então, se você não tá atendendo esse anseio, de certa forma, você não tá acolhendo todas as pessoas. É muito comum ouvirmos a frase, né? A pessoa precisa estar no centro, o usuário precisa estar no centro, o usuário precisa estar no centro. Isso tá sendo um mote em diversas empresas, né? E a questão fundamental é, será que a gente tá realmente colocando todas as pessoas no centro daqueles produtos e serviços que a gente tá criando? Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos do dia a dia, não dá pra mostrar, porque é uma infinidade de exemplos, se a gente for começar a colher todas as informações, mas eu trouxe alguns aqui pra ilustrar essas situações. Aqui é a Luisa Brasil, ela tem um perfil muito bacana no Instagram, e ela se preocupa muito em trazer acessibilidade nos stories do Instagram, mesmo que ele não permita, ou as ferramentas no geral, elas possuem até um certo ponto, até um certo nível de acessibilidade, isso agora, né? Mais recentemente, porque até um tempo atrás não trazia, mas mesmo quando você não tem essa possibilidade, você consegue, por ser um gerador de conteúdo, você consegue adaptar. E no caso da Luisa, ela fez uma brincadeira aqui. Tem um videozinho com um som de fundo, nem todos escutarão, mas é uma britadeira. A cara dela no final diz tudo, eu amo essa cara. E é basicamente isso. O que ela faz nos stories dela? Ela coloca o tema principal, ela traz a mensagem, no caso ela colocou um símbolo, um ícone ali, se movimentando, dando a entender que tem um som, tocando, e ela colocou ainda em inglês e em português. Claro que ela levou ao extremo, a gente no dia a dia, às vezes não tem esse tempo todo para promover, você pode ter uma dificuldade com o idioma inglês, etc, etc, mas enfim, para o caso dela faz sentido, ela tem amigos de fora, amigos aqui do Brasil, e ela está se preocupando com essa questão, então praticamente todos os stories dela trazem esse contexto. E ela mostra que a gente não pode utilizar a desculpa da ausência da ferramenta para não trazer acessibilidade para os nossos conteúdos. Já o João Gabriel, ele nos dá uma outra dimensão para a janela do intérprete de Libras, esse eu achei muito legal, ele estava assistindo um show do Gustavo Lima, mas ele inverteu as janelas, percebam que o intérprete está grande, e o Gustavo Lima está pequenininho. E aí, como fica nessa situação? As intérpretes aqui, a Jana deve estar dando risada nesse momento aqui, quando ela vê isso, porque afinal, os intérpretes precisam dar algumas tecnologias, por exemplo, a televisão da Samsung, alguns modelos, permite que você selecione um determinado quadro, por causa da língua de sinais ali, e amplie aquele quadro para você customizar o tamanho que você quer na televisão. Não são todas as televisões que trazem isso, mas é importante mostrar que a tecnologia permite isso em algumas situações. Um outro exemplo legal é assim, meu nome é Marcelo Salles, meu nome em português, meu nome em inglês seria Marcelo Vendas, Marcelo Sales, e aí que trazemos a questão da pronúncia. O LinkedIn, por exemplo, disponibilizou uma ferramenta muito bacana, que é para você falar a pronúncia do seu nome. E por que isso é importante? Poxa, o LinkedIn é uma ferramenta global, para quem está buscando empregos ou vagas no exterior, é fundamental a pessoa saber falar o seu nome. E isso tem a ver, inclusive, com um dos critérios da WCAG, que eu vou citar já já. WCAG são as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, para conteúdos e serviços de produtos digitais. Existem 78 critérios atualmente válidos, praticamente como se fosse um checklist, e um deles é o pronúncia. Pronúncia é justamente a preocupação que a gente precisa ter, porque a gente tem que ter essa questão da pronúncia. O LinkedIn teve essa preocupação nesse cenário. Na verdade, o LinkedIn é uma ferramenta que está se preocupando em vários aspectos da acessibilidade. Um outro exemplo legal é a Seth Paulson. Não sei se todos assistiram esse vídeo, não dá tempo de mostrar o vídeo aqui hoje, mas para quem quiser, o link está aqui, pode tirar um print da tela e colar depois no Google. A Seth Paulson não precisa de teclado nem de mouse para editar os vídeos que ela faz. Ela é uma editora de vídeo profissional e ela utiliza uma tecnologia assistiva chamada Switch Control, um de cada lado da cabeça, em que ela mexe a cabeça e acaba fazendo todas as transições e a edição completa de vídeos. Inclusive, esse frame de vídeo que vocês estão vendo é um vídeo editado por ela, por sinal. Já o Carlos Vazquez, ele não precisa enxergar a tela do celular para usar o celular. Ele está utilizando... É um frame também de um vídeo aqui. E aí ele está utilizando o celular e ele utiliza com voz e toque, mas ele não precisa enxergar a tela. A tela está apagada nesse momento. Por quê? Porque ele faz uso de recursos de tecnologia assistiva, nesse caso, um leitor de telas. Então, o leitor de telas, ele lê as informações para ele e ele não precisa enxergar. Daí vem a provocação. Será que você, designer, quando cria um layout, está se preocupando em como as pessoas ouvirão o seu conteúdo, além de ver o seu conteúdo? Aí também a gente tem os casos do mundo físico. Aqui nesse cenário, eu mostro que a acessibilidade e a comunicação e a forma como a gente compõe as informações, inclusive em rótulos e embalagens, é fundamental. A Ares, fabricante de calçados, criou um gel para limpar o couro. Mas, no entanto, ela fez uma determinada separação das sílabas e ficou gel na primeira linha, limpa na segunda linha e dor. Ou seja, será que ela está querendo limpar as dores dos clientes? Seria bem bacana se a gente tivesse um gel para limpar as dores. Então, a gente tem que se preocupar na forma como a gente traz esse conteúdo também para as pessoas. Aí eu volto à pergunta. Será que a pessoa está verdadeiramente no centro quando a gente cria produtos, serviços e também nós produzimos nossas comunicações? A gente precisa pensar nas expectativas. Tem um buraco aqui no meio da tela, tem duas pessoas, uma de cada lado e um buraco no meio. Uma pessoa é uma criança do lado esquerdo e a outra pessoa, uma mulher adulta, do lado direito. Então, a expectativa de saltar esse buraco é diferente para as pessoas. Para a criança, esse buraco é enorme. Para a mulher adulta, talvez ele não seja tão grande nesse cenário. Por que as expectativas sempre serão diferentes independentemente das pessoas que estão utilizando? A gente precisa pensar em uma coisinha a mais que ninguém fala no mercado. Todo mundo fala em UX, User Experience. Isso é a palavra da moda e toda empresa quer ter o seu UX ali trabalhando nos seus produtos. Todo mundo fala, ou quase todo mundo fala em UI, que é basicamente User Interface, que é a preocupação visual daquilo que a gente está entregando. Beleza, a gente tem o UX e temos o UI, mas está faltando uma pessoa aqui na triade, ou, na verdade, um assunto aqui na triade, que é o E, User Expectations, que são as expectativas dos usuários. Será que a gente está se preocupando com as expectativas das pessoas? Essa triade é fundamental para a gente atender aos anseios e principalmente as questões relacionadas à acessibilidade. Quando a gente fala de um processo de transformação digital, que é muito comum também, as empresas que hoje são físicas e possuem processos e serviços físicos estão tentando passar para o mundo digital, ainda mais agora no nosso contexto da pandemia. Quantas empresas não tiveram que digitalizar todos os seus produtos? Então, a transformação digital é uma realidade para boa parte das empresas e está sendo uma realidade para uma outra parte dessas empresas também. A pergunta é, você está fazendo isso certo? Você está se preocupando com essa transformação de uma forma certa? Teve uma pesquisa da Microsoft de 2003. O título da pesquisa era Ampla Gama de Habilidades e o Sem Impacto na Tecnologia da Computação. E aí, essa pesquisa, eu acabei retirando do site da University of Cambridge e eles têm um conteúdo sobre design inclusivo muito rico, por sinal. E eu extraí somente esse trechinho aqui que tem base nessa pesquisa da Microsoft. E aí, com base na pesquisa, eles identificaram que 21% das pessoas, no geral, não tinham dificuldades para ter acesso a um determinado produto ou serviço, mas isso era muito relativo. Isso era dentro de um contexto específico que foi apresentado, porque esses 21% pode ter dificuldade em um lugar e pode não ter dificuldade em outro. É assim que funciona. Então, 21%, mas no contexto geral ali da pesquisa deles, eles geraram esses dados. 21% sem dificuldade de uso, 16% com uma dificuldade mínima de utilização, 37% com uma dificuldade mediana e 25% com uma extrema dificuldade para utilizar os produtos. E aí você tem uma faixa de fora que não fazia parte da pesquisa e que foi adicionada nesse conteúdo da Universidade de Cambridge, que era os produtos específicos para pessoas que dependem de produtos específicos. Por exemplo, uma bengala. Seria para o público cego, um produto específico e desenvolvido exclusivamente para esse público. E aí você acaba trabalhando essa questão. Quando a gente pensa em design inclusivo, a gente está trabalhando com todo o outro range. E aí a gente não consegue metrificar exatamente a dificuldade do acesso. A gente tem várias formas de pesquisar o uso do usuário, como a pessoa está navegando por determinado conteúdo. Isso é feito hoje em dia, mas é feito de uma forma ainda superficial e não necessariamente analisando o contexto de todas as pessoas. Normalmente se criam personas específicas, mesmo que o produto não seja específico para um determinado grupo, acaba sendo criado personas e você tem uma série de outras questões envolvidas aí nesse processo. Mas aquilo que você cria pode gerar impacto e dificuldade de uso para algumas pessoas. E aí eu trouxe... Tem um microfone aberto aí. Aí eu trouxe uma voz aqui, uma voz, na verdade, sim, do Marlon Brandão de Souza, que é um amigo meu, desenvolvedor back-end. E o nome dele, sim, é Marlon Brandão mesmo. Ele até brinca com isso, com relação a isso. E eu participei... Ele participou de um evento que eu organizei no passado. E esse evento, ele trazia experiências de uso das pessoas com diferentes tipos de deficiência visual. O Marlon era uma delas. E ele trouxe um contexto bem interessante na fala dele. Foi uma fala muito rica, mas eu trouxe só esse extrato e essa questão aqui. Quanto mais da minha vida digital é digital, mais eu corro perigo de não ter acesso a coisas que são essenciais para que eu sobreviva. Por uma simples questão de falta de capacidade de acessar a informação. Então a gente está produzindo conteúdos que hoje... e serviços que as pessoas fazem hoje fisicamente, e em algum momento elas vão fazer digitalmente. Mas essa transição talvez não está trazendo toda a acessibilidade que a pessoa precisa. No ambiente físico, a pessoa pergunta se tem alguma dificuldade. No ambiente digital, ela não tem essa possibilidade. Daí que começam a gerar os impactos. Eu costumo dizer o seguinte, quando você compra um celular na loja, vamos supor que eu sou uma pessoa que não enxerga, sou uma pessoa cega e comprei um celular. Ao sair da loja, eu consigo utilizar aquele celular quase na totalidade dos seus recursos. praticamente dependendo do seu nível de proficiência de uso, você vai conseguir utilizar tudo. Quando começam os problemas? Quando você começa a instalar aplicativos que você precisa dos serviços. Você vai instalar o aplicativo do seu banco preferido, você vai instalar o aplicativo de pedir comida, você vai instalar diversos aplicativos que você precisa no seu dia a dia e esses aplicativos não vão te trazer acessibilidade adequada. O aparelho tem, mas os aplicativos não. E de quem é a responsabilidade dos aplicativos? Das empresas que fabricam esses aplicativos. Então, essas empresas que estão criando os produtos, será que ela não precisaria se preocupar um pouco mais para a gente atender o anseio de todas as pessoas? Enfim, a acessibilidade está em todos os lugares e agora eu trago o parte final aqui da apresentação, que é o contexto da WCAG associado aos elementos da natureza, que é um trabalho que eu venho fazendo já há um tempo nas aulas que eu venho tendo. e conforme eu vou entendendo exemplos e casos de uso, conversando com pessoas também e aplicando na prática no dia a dia, eu acabo percebendo esses cenários e essa visão que eu tenho hoje da acessibilidade não é uma visão que eu nasci sabendo com ela e nem quando eu comecei a estudar. um kit de acessibilidade que alguns conhecem em 2017. Foram cinco anos aplicando a acessibilidade e entendendo a WCAG quase sem praticamente entender a fundo ela. Então, conforme eu fui aplicando, fui evoluindo, para mim foi cada vez mais fazendo sentido essa questão de que a acessibilidade está em todos os lugares. Mas não foi uma coisa que estava claro. Eu comecei a ler sobre a acessibilidade e de repente já veio um insight na minha cabeça e eu já estava pensando dessa forma. Claro que não. Depende de muitas conversas, depende de muita aplicação prática e foi por isso que eu fui formando essas questões e esses ideais. Mas só para contextualizar para quem nunca ouviu falar WCAG que pode ter gente aqui que está assistindo que nunca ouviu falar de WCAG. A WCAG ela é o acrônimo de Web Content Accessibility Guidelines e elas são as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web que serve para qualquer produto ou serviço digital. qualquer que seja ele. Por exemplo, no Itaú a gente aplicava até nos caixas eletrônicos para vocês terem uma ideia. Então a WCAG ela é aplicável em qualquer tipo de situação. Dependendo do caso você consegue até trazer e exportar para o meio físico também. Ela é baseada, ela tem 78 critérios de sucesso que como eu falei eles são como se fossem um checklist. Atendi, não atendi, atendi, não atendi. e cada um desses critérios se encaixa em um princípio diferente. Existem quatro princípios principais. Perceptível, operável, compreensível e robusto. O conteúdo perceptível ele tem que estar perceptível aos olhos e aos ouvidos. O conteúdo precisa ser operável por teclado, por mouse, por toque e por voz. Existem diferentes métodos de interação e as pessoas utilizam. O vídeo que eu mostrei por exemplo do Carlos lá ele utiliza a voz, recursos de voz, ele não tem como digitar. Na verdade ele tem como digitar mas ele não tem como na verdade enxergar a interface que está tendo ali então ele depende de um leitor de telas para falar para ele as informações. Compreensível, o conteúdo tem que ser claro e sem ambiguidade e esse é o problema porque às vezes quando você ouve as informações os elementos na interface não tem rótulos visualmente falando parece que está ok para quem está enxergando mas para quem não está enxergando tem essa dificuldade de compreensão e às vezes quando a gente enxerga o conteúdo a gente também tem estranheza nas informações que são apresentadas. Às vezes a gente não adquire um produto ou serviço simplesmente porque a gente não entendeu para que era aquele produto ou serviço. Quando eu entro no mercado financeiro por exemplo e trabalho com questões difíceis e complexas como por exemplo investimentos. A gente mora em um país cuja educação financeira ela não é exponencial ela não é tida como um exemplo de educação financeira e a malha e malha é a educação geral e aí quando você vai vender um produto do tipo compra e venda de ações um produto relacionado a investimento como você vai vender para uma população que está acostumada a poupança e olha lá. Então começa a entrar numa gama muito grande de exemplos que você não necessariamente traz uma dificuldade para quem possui ou não alguma deficiência. na verdade o contexto da acessibilidade geral é mais amplo do que pessoas com deficiência nesse sentido. E robusto porque tudo aquilo que você cria tem que funcionar em todo lugar. Para quem trabalha com design de sites já conhece o termo design responsivo você trabalhar as responsabilidades dos elementos então basicamente eu tenho que adaptar ampliando o contexto aquele conteúdo que vai funcionar em telas pequenas em telas maiores também tem que funcionar com tecnologias assistivas se a pessoa habilitar um leitor de telas vai ter que funcionar também. Então a robustez é isso funcionar em todos os lugares. Aí já que eu expliquei os conceitos dos princípios agora eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu venho desenvolvendo e é a primeira vez que eu estou mostrando esse material publicamente mas eu trouxe de propósito porque tem a ver com o tema colher e fez sentido com essa questão do design aqui. Então vamos associar o primeiro princípio que é o perceptível. quando eu associo qual foi o elemento da natureza temos quatro elementos terra, fogo, água e ar e eu associei cada um dos princípios a cada um dos elementos. Então o perceptível eu fiz questão de associar com a terra. E por que a terra? Agora vocês vão ver que eu também deixei a acessibilidade de uma forma poética vamos dizer assim. Então vou ler o poema aqui que eu criei para cada um desses cenários. Percebemos a terra ao olharmos sentimos a terra ao pisarmos consequentemente a ouvimos na terra plantamos e colhemos da terra nós somos. Todo o conteúdo de um produto digital precisa estar perceptível aos olhos e aos ouvidos da pessoa em algum momento futuro porque não também ao tato ao olfato e ao paladar. Hoje ainda não é possível mas por exemplo impressoras de cheiro já estão sendo desenvolvidas por aí quem sabe no futuro não teríamos também essas possibilidades aí. Provavelmente nós eu já estou velho já não esteja mais aqui quando isso tiver sido lançado mas quem sabe. Vamos pensar agora no segundo princípio que é o operável. Como a imagem diz ao fundo que são as nuvens aí sendo apresentadas esse eu associei com o ar. e por que o ar? Vamos ao poeminha do ar. Emissor e receptor a mensagem precisa de um meio para se propagar a interação também. Todo o conteúdo de um produto digital precisa ser operável por mouse por teclado por toque ou voz e em algum momento futuro porque não também através da mente. Isso também nós estamos trabalhando quem sabe no futuro filmes aí não deixa a gente viajar o tempo todo sobre isso. agora o fogo o fogo eu associei com o princípio compreensível e por que eu associei isso? Vamos ao poema do fogo o domínio do fogo nos trouxe compreensão compreender a necessidade da comunicação é essencial todo o conteúdo de um produto digital precisa ser compreensível a ponto de qualquer pessoa conseguir utilizar barreiras não são criadas por tecnologias barreiras são criadas por pessoas são as próprias pessoas que criam as barreiras em produtos e serviços o último aqui é o robusto princípio robusto que eu associei com o elemento água e o poeminha da água é a água se molda o recipiente o recipiente conduz a água se adaptar para fornecer se moldar para conduzir todo o conteúdo de um produto digital precisa ser robusto para que funcione onde e com o que o usuário quiser tecnologias vem e vão o conteúdo fica e essas são as associações que eu trouxe enfim gente para a gente encerrar o papo aqui e abrir para as perguntas e o bate papo com todo mundo acessibilidade está em tudo que vocês pensarem está no código e aqui pensando em produtos e serviços digitais está no código está no conteúdo está na usabilidade está no design de interação está na arquitetura de informação está no SEO search engine optimization quando você indexa os seus conteúdos para mecanismos de busca ergonomia performance está na inteligência artificial está nas interfaces conversacionais qualquer lugar que vocês imaginarem a acessibilidade ela se encaixa para encerrar essa questão eu trago um ponto que eu trago nas minhas aulas também que é o seguinte a habilidade ela é a capacidade funcional que uma pessoa tem para executar determinada tarefa ou função a barreira ela sempre vai ser criada pelo produto ou serviço nunca é a pessoa se o usuário não consegue utilizar um produto ou serviço o problema não está no produto o problema não está no usuário o problema está no produto que ele está utilizando a deficiência nesse sentido ela acaba sendo um conflito entre a habilidade que a pessoa tem e a barreira que ela encontra que nesse caso é o produto qualquer designer qualquer pessoa qualquer qualquer pessoa envolvida na criação de produtos ou serviços digitais precisa trabalhar fortemente na eliminação das barreiras quando a gente conseguir eliminar as barreiras a gente vai conseguir gerar e dar autonomia para que todas as pessoas consigam utilizar todos os produtos de uma forma adequada e eu encerro de fato a apresentação com uma frase que eu gosto demais do Frank Caimera designer que é pessoas ignoram o design que ignora pessoas precisamos parar de ignorar as pessoas nos processos e tudo aquilo que a gente está criando para que a gente tenha cada vez mais um mundo inclusivo era isso a minha apresentação gente eu agradeço aqui a oportunidade vamos abrir para as perguntas para quem quiser me adicionar em redes sociais instagram e twitter é arroba emisales linkedin me procurem por emisales78 ou marcelosales vocês vão me achar e marcelosales.org que é o meu site pessoal e é isso vamos ao papo vamos ver as perguntas que vocês têm aí o marcelo que isso cara sensacional o mediador que lute agora hein gente foi um rajadão mesmo falei agora porque a gente tem um rajadão nesses três dias né com encontros aí com pessoas com distintos saberes conhecimentos e a gente já começa o seminário com essas informações todas que foram sensacionais para mim foi uma aula eu estou aqui quero trabalhar com você a gente precisa trabalhar junto não só aqui no bate-papo no seminário e tudo mais mas para a vida assim porque o que você trouxe foi um exercício de síntese de assuntos que são extremamente complexos né que são extremamente amplos também mas de uma forma consolidada e com poesia cara a poesia do final foi sensacional aí dos elementos posso dizer que é isso assim isso é um trabalho de mediação né você está num lugar também da mediação desses conteúdos da criação da mediação desses conteúdos e tem tudo a ver para a gente que trabalha né minha formação é em educação é em artes é nessa parte de responsabilidade social de lidar com as diferentes pessoas e características e pautas e grupos sociais então o que você trouxe foi uma grande de uma perspectiva de um leque assim onde a gente atua talvez em algumas metáforas em alguns sentidos ali da sua apresentação mas onde a gente normalmente atua para essas dissoluções de barreiras para essa diminuição de obstáculos né que a gente encontra em todos os âmbitos sociais né isso está fazendo aqui especificamente relacionados a produtos e a serviços digitais né aplicativos tudo mais mas isso se desdobra para diversos outros elementos assim da vida profissional âmbitos afetivos etc estou aqui amei 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 tem algumas coisas que eu já vou começar com perguntas enquanto né o pessoal aqui também prepara aí as perguntas os comentários e tudo mais pode mandar aqui para o chat depois a gente pode abrir também se for o caso a gente organiza aqui com o Ti na edição anterior desse seminário né no ano anterior a gente teve aqui como convidada a Liliana e Cláudia né a Isa Meirelles que são do Redesign for All o Amalu Dini e o Alexandre Diniz também o Alexandre desculpa o Alexandre Okawa enfim são todas pessoas que trabalham também de alguma forma com design com a mediação são pessoas também com deficiência e são pessoas sem deficiência no começo né da sua apresentação que aí você fala também da do tema né desse seminário né do tema do projeto do prêmio desse ano né da Leroy que é acolher o quanto a gente não só trabalhando então para acolher né as pessoas mas acolher no sentido de equipes também colaborativas né e aí queria saber de você como é que você vê a participação efetiva né das pessoas com diversidades né funcionais dissidências sejam elas físicas comunicacionais sensoriais dentro do desenvolvimento né dessas ferramentas e desses parâmetros que você apresentou principalmente na parte inicial como que isso ocorre no mercado porque isso é um gancho para a gente falar um pouco depois também de formação né desse conteúdo que ainda é bastante elitizado se a gente pode dizer assim sem dúvida Cláudio na verdade a questão da elitização ela sempre vai acabar acontecendo porque a gente está trabalhando com tecnologias específicas que elas demoram para vamos dizer assim virar commodity né elas demoram para que as pessoas consigam utilizar de uma forma mais ampla então infelizmente a tecnologia ela sempre começa com o custo alto eu sempre trago a questão do telefone eu era criança na época mas eu lembro muito bem que quando eu era criança meu pai pagava um absurdo para ter um telefone em casa né não sei para quem não é dessa época ou quem nunca ouviu falar disso houve uma época em que você pagava um valor absurdamente alto para ter um telefone dentro de casa né então só a gente tinha ações exatamente então hoje cada qualquer pessoa teoricamente poderia ter um telefone no bolso né de um porte maior de um porte menor num telefone mais simples mas você tem essa possibilidade de ter um telefone hoje no bolso então as tecnologias elas eu acabo trazendo esse de exemplo porque mostra isso ela vai ter que começar de algum lugar né micro-ondas começou com uma pesquisa micro-ondas é coisa da NASA né então veio acabou se popularizando hoje em dia praticamente toda pessoa tem um micro-ondas em casa e assim vai evoluindo como tudo então trazendo esse contexto das tecnologias ela acaba sendo elitizada nesse ponto porque quem tem dinheiro pra investir vai conseguir ter equipamentos melhores pra fazer o uso deles agora trazendo o contexto no uso e o contexto geral no dia a dia inclusive trazendo a questão das equipes como você perguntou eu sempre acredito eu sempre vou defender que isso é fundamental inclusive fez parte da minha formação eu não tenho nenhum tipo de deficiência física minha deficiência visual é miopia mas ok ele tá dentro de um parâmetro assim dentro não me prejudica e eu não dependo de tecnologias assistivas eu utilizo e faço uso de tecnologias assistivas em diferentes pontos mas mais pra testes não necessariamente pra eu aprender como elas utilizam e conversando com pessoas mas eu não faço uso de nenhuma tecnologia assistiva mas o que acontece vou contar uma historinha rápida aqui que isso vale a pena por que que eu comecei a estudar acessibilidade eu sou formado em desenho industrial mas quando eu entrei no Unibanco que nem era o Itaú ainda eu entrei em 2008 no Unibanco eu entrei como desenvolvedor front-end porque eu tinha conhecimento técnico também por conta lá do meu colegial técnico processamento de dados então eu entrei como desenvolvedor front-end e a minha ideia era o que? entrar no Unibanco ah, fico lá um ano como desenvolvedor front-end e vou pro time de design na verdade colou isso só que seis anos depois então foi eu atuei como front-end de 2008 até 2014 em 2014 eu fui pro time de UX voltando as origens do design nesse meio tempo em 2012 o Itaú lançou o site o novo site na época que foi um sucesso foi um benchmark pros outros bancos etc e aí eu fui num evento chamado Frontin Zampa nesse evento duas pessoas chegaram ao palco que é o Horácio Soares e o Clécio Bachini algumas pessoas devem conhecê-los aqui e aí eles chegaram ao palco e desceram o palco no site do Itaú falaram assim gente vocês não sabem o que aconteceu o Itaú acabou de lançar o novo site e adivinha ele não é acessível e eu tava lá no palco na plateia nesse momento eu virei meu crachá pra ninguém ver que eu era do Itaú né fiquei com vergonha fui pra casa com aquela dor e aquele sentimento de culpa mas aquilo me ficou martelando poxa eu preciso estudar mais sobre acessibilidade foi onde eu comecei essa é a primeira parte da história a segunda parte da história é que já tínhamos o Marlon Brandão que eu apresentei aqui na frase como desenvolvedor back-end que trabalhava com a gente nessa ocasião e ele era uma pessoa cega ele trabalhava com o time ali e era impressionante a facilidade com que ele tinha pra fazer tudo tudo, tudo ele não devia nada absolutamente a ninguém e foi ali o meu primeiro contato com pessoas com deficiência e que aquilo me formou como profissional ao mesmo tempo que eu estudava a WCAG eu tirava dúvidas com ele meu primeiro contato com leitor de telas foi a partir dele por exemplo então eu acabei aprendendo e convivendo bastante então eu acho que toda a minha formação que eu tenho hoje não veio só das pesquisas a pesquisa é fundamental a análise de conteúdo é fundamental a aplicação prática é fundamental mas a convivência com pessoas em diferentes aspectos eu acho que essa é essencial porque por mais que você você pode estudar o que for você pode ler o que for mas se você não tiver um convívio prático você não vai conseguir evoluir naquele tema então isso tem um pouco a ver inclusive com as nossas questões atuais que são as discussões de diversidade e inclusão então quando eu trato de acessibilidade eu não tenho como separar os temas são três temas que acabam caminhando ali em estradas separadas cada um na sua estrada mas com uma linha muito tênue de separação entre elas então eu acredito que sim é fundamental que as empresas tenham pessoas com deficiência nas equipes que as pessoas promovam essa inclusão pluralidade de informações experiências de uso porque isso vai fatalmente melhorar o ambiente em que vocês trabalham infelizmente atualmente como com todo mundo em home office isso tem um pouquinho mais de dificuldade né mas mesmo assim é interessante termos as pessoas com deficiência porque isso só vai provocar cada vez mais e claro aí também vai o conhecimento técnico os estudos não é uma coisa isolada né é o envolvimento de tudo no processo legal porque essa linha realmente ela é muito tênue né em diversos âmbitos aí em diversos aspectos porque a gente está falando em desenvolvimento socioeconômico também né a gente está falando de um mercado consumidor eu achei interessante que você abordou aspectos da economia e isso a gente não pode ignorar porque a gente está dentro dos processos culturais aqui desse lado né Instituto Tomiotak então todos os projetos socioculturais e projetos que são voltados também ao mercado de cultura mas que também visa essa esse desenvolvimento socioeconômico da população ou pelo empreendedorismo pelo desenvolvimento de pesquisas relacionadas à arte à cultura então isso né essa linha tênue né ela está em diversos âmbitos né diversos aspectos aí como você disse da questão também da empregabilidade de ter diversidades nas equipes diversidades também não só dessas características mas de gêneros também que ainda é uma predominância masculina né nessa nessa área da do design ainda da programação essa parte e eu achei bastante interessante eu estou aqui ainda tem umas pessoas já fizeram as perguntas eu já vou ler aqui a pergunta de duas três pessoas agora está subindo mas o que eu achei interessante é que você trouxe uma outra perspectiva que a gente está falando bastante de UI UX né UI UX e você falou do UI né das expectativas de usuário e esse elemento é extremamente importante na mediação também né de entender o mercado de entender esses fluxos isso acho que tem uma de novo a questão da linha tênue né assim ela compactua com a ideia de quando a gente fala a palavra inclusão né a gente está pressupondo algumas hierarquias né tem uma artista chamada Stella Laponi que ela escreveu um manifesto anti-inclusão e ela fala um pouco sobre essa essa característica lá depois dá um site de busca aí gente quem não conhece Stella Laponi manifesto anti-inclusão e aí pressuponha aqui de quem escolhe incluir quem é incluído né nesses nesses processos e aí entender essas expectativas eu acho que é uma grande chave que você trouxe na sua apresentação que muitas pessoas desconsideram né que muitas programações desconsideram e aí a gente deixa ou por exemplo concebe todo um produto um aplicativo um site e não faz ele acessível e depois acessibiliza então não teve a escuta né o processo de observação da expectativa né de atender uma demanda que é lei né também que aí tem aquela questão que 1% dos sites no Brasil tem acessibilidade né e acaba gastando mais e perdendo mais tempo enfim eu misturei aqui muitos elementos mas era acho que era pra trazer um pouco dessa ideia desse amarrar um pouco isso assim tem aí não sei se você quer comentar alguma coisa eu posso ler as perguntas coisa rápida assim só pra fazer um comentário dessa dessa questão que você que você associou é porque assim quando você essa questão que você comentou das pessoas das empresas criarem os produtos e só pensar na acessibilidade no final né que é o gancho principal aqui existe um conceito no mercado e eu vou eu tô produzindo conteúdo sobre isso mas quem quiser pesquisar pesquisem por shift left shift left né que é um conceito em que você tá procurem infelizmente vocês vão ter que fazer as buscas em inglês tá gente mesmo que porque assim boa parte desses conteúdos vocês só vão encontrar em inglês então procurem por accessibility shift left vocês vão encontrar muitas informações e esse contexto do shift left ele basicamente funciona da seguinte forma eu tenho que trazer as coisas mais à esquerda o que seria trazer mais à esquerda é literalmente assim o processo de desenvolvimento de um produto então eu venho com uma necessidade de negócios eu passo ali pela definição do conteúdo eu passo pela arquitetura de informação eu passo pela criação da interface UI eu passo e nisso tudo está o UX né a experiência em todas as etapas aqui do processo eu vou passar por um momento de desenvolvimento eu vou passar por um momento de testes enfim eu tenho várias camadas aqui que eu até o meu produto ser lançado a ideia do shift left é você começar no começo eu não posso começar a falar de acessibilidade no começo existem vários dados que eu poderia trazer aqui não vai dar tempo de mostrar tudo normalmente eu trago em aula porque eu tenho mais tempo e tudo mais mas um exemplo prático é o seguinte quando você trabalha com métodos ágeis metodologias ágeis você passa por um processo de cultura dentro das empresas de aplicação do método ágil não é simples assim ah vamos implementar o método ágil aqui na empresa e todos os funcionários automaticamente já estão aplicando o método ágil não vai um processo muito longo e quando você pensa em acessibilidade é a mesma coisa eu dependo de capacitação das pessoas eu dependo que as pessoas começam a compreender que aquilo é importante no início eu dependo de pessoas conhecerem tecnologias assistivas e assim vai uma série de outros fatores então se eu não colocar no começo eu vou entregar um produto aí eu vou ter que fazer os puxadinhos depois e quando você faz os puxadinhos desculpa mas o seu produto vai continuar sendo puxadinho pro resto da vida o mais correto nesse caso seria quebrar tudo e consertar tem uma analogia muito legal do Mark o Marco o Marco Antônio Queiroz ele ele já faleceu e ele tem um conteúdo muito rico de acessibilidade o site dele é bengala legal ponto com acho que a família administra o site então é muito legal os conteúdos lá que ele traz contextos de uso e ele me falou de uma analogia no passado uma vez que era assim imagina você construir uma casa e enquanto você está construindo e subindo os muros você está colocando um encanamento né porque é o correto agora imagina você construir uma casa e subir os muros depois que você subiu no muro você fala puxa esquecemos de botar os canos o que você vai ter que fazer quebrar toda a parede para colocar os canos então o processo é a mesma coisa acessibilidade você começa da base estrutural e aí você vai subindo é basicamente isso para fazer esse contexto aí isso vale para tudo na vida é isso a gente não pensa no princípio não concebe o projeto nada desde o início depois isso me ativou uma outra uma outra questão mas eu vou ler aqui algumas perguntas e a gente vai trocando ideia tem umas pessoas que mandaram aqui para você o Daniel dos Reis ele falou que ele é estudante de arquitetura mas ele também queria trabalhar com design gráfico principalmente com a criação de logo perguntando se acha uma boa ideia os cursos técnicos ou uma faculdade para me tornar realmente um design que possa convertir no mercado aí é uma pergunta mais de é uma pergunta mais genérica mas eu vou mas eu vou responder mas é legal é legal é legal eu sou um mediador muito do difícil porque agora que eu vi a gente tem cinco minutos para encerrar e tem várias outras perguntas o pessoal participou bastante aqui querendo saber coisas e tal fazendo perguntas eu a gente não vai conseguir falar de todas agora a gente só deixa esse espacinho final para mais uma mas aí eu já vou falar com o pessoal de escrever qualquer coisa trocar uma ideia com você também aí pelos contatos que você deixou aí para fechar aqui as perguntas a gente já ia encaminhando para o final a Jéssica Sequeira ela escreveu que ela é produto designer e ela tem a sorte de trabalhar muito próximo a especialistas de acessibilidade desde o início e pensamos em acessibilidade desde a concepção das interfaces mas o desafio acaba sendo muito mais de conseguir inovar nas interfaces mantendo-as acessíveis qual o seu conselho para não deixar com que a acessibilidade de certa forma limite um produto a gente só tem o que cinco minutos e eu li essa pergunta da Jéssica porque não, mas tranquilo vai dar assim Jéssica primeira coisa não tem como aí entra até na provocação lá do início que o Cláudio trouxe acessibilidade é feia torna o produto feio a gente pode até fazer uma associação com essa questão isso é tão lenda urbana mas tão lenda urbana que tipo o que que acontece o que falta é o conhecimento das pessoas envolvidas no projeto primeira coisa a gente tem as questões da funcionalidade o design ele tem que ter uma funcionalidade ele tem que vender um produto ele tem que trabalhar com essas características funcionais a partir daí a gente começa a trabalhar a estética para diferenciar o nosso produto e uma série de outros fatores mas vamos pensar por exemplo num site site que é para exemplificar por causa do tempo que a gente tem o que que é um site sem CSS eu tenho HTML que é a minha parte do do conteúdo linguagem de marcação HTML não é programação HTML é arquitetura de informação pura e simples para quem conhece HTML sabe disso e eu conheço muito bem CSS é o meu visual que é onde eu vou encaixar as coisas bonitinhas na tela tudo visual vai no CSS tudo 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 animações inclusive hoje em dia é possível e JavaScript que é a minha parte comportamental pegando a base do front-end aí tem outras coisas mas aí são frameworks desenvolvedores tudo mais vamos pegar essas três coisas tira o JavaScript que é o comportamento aí vamos deixar o HTML e CSS vamos arrancar o CSS sobrou o que? o conteúdo você consegue vender o seu produto só com o conteúdo que sobrou na tela? porque se você vai numa loja o vendedor vai ter aquela lábia e vai te convencer com o que? com o conteúdo com a voz então se você conseguir vender o seu produto só com o texto significa que o seu conteúdo é bom o seu produto é bom e aí o seu layout é um mero adicional produtos e serviços que trabalham que trabalham com o layout como diferencial e dependem exclusivamente do layout são fadados ao fracasso porque não vão atender ao anseio de todas as pessoas vamos pegar exemplos práticos de produtos que são acessíveis vamos falar de sites Amazon.com é um e-commerce altamente acessível e é uma das referências de acessibilidade naveguem no site da Amazon por teclado para vocês verem nem habilitem o leitor de telas vai por tab tab na Amazon e naveguem em outros e-commerces no Brasil nem vou citar o nome escolha um de sua preferência aí vocês vão entender porque a Amazon é a Amazon a Amazon vende para todas as pessoas e eles têm essa preocupação nessa questão aí vamos pegar agora outros exemplos e outros nichos companhias aéreas American Lines acessem o site o site da American Lines a.com.br Emirates a.com comparem esses dois exemplos que eu citei com as companhias aéreas no Brasil assim não tem comparação gente essas empresas são o que são American Lines tem o status que tem Emirates tem o status que tem porque eles vendem para todas as pessoas vamos para outro nicho vamos para a Apple a Apple ela é o que é porque ela vende para todas as pessoas é o exemplo que eu falei do celular da pessoa que compra o celular e já consegue utilizar a Google ela vende para todas as pessoas Microsoft é uma excelente referência em acessibilidade referência em acessibilidade o Office altamente acessível em todos os seus aspectos por exemplo o Windows também então assim quando você começa a pensar e aí você fala o Mac OS é feio o Windows ele é feio hoje o Windows 10 ele é muito bonito assim por natureza e aí você fala de sites acessíveis o site da Apple o site da Apple é feio por exemplo então assim a gente começa o que é limitar a criação da pessoa primeiro ponto você tem que pensar na funcionalidade entendeu a funcionalidade conseguiu fazer com que o seu conteúdo seja vendável nem sei se essa palavra existe mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer a partir daí você consegue trabalhar as questões estéticas então acessibilidade nunca vai ser um fator limitador o que falta talvez é o conhecimento das pessoas que estão envolvidas ali no desenvolvimento desse produto porque eu poderia listar mais um monte de exemplos aqui tá gente é que o tempo não me permite Marcelo eu já gostava muito do seu trabalho já admirava acompanhava de certa forma e tô fã agora sensacional eu amei trocar essa ideia aqui com você e ter todas as pessoas aqui envolvidas mandando as perguntas os comentários teve muita gente que colocou links dessas outras referências e também muitas outras perguntas que não deu tempo de fazer mas eu já queria deixar aqui o gancho porque essas outras perguntas elas podem ser retomadas nos próximos dias amanhã e depois de amanhã mesmo que o tema o eixo da discussão do dia de amanhã vai estar mais relacionado à moda e depois de amanhã na quinta-feira mais relacionado ao design visual a produção do design visual mas a gente pode retomar um pouco dessas perguntas aqui também viu gente desculpem toda a galera que mandou aqui mensagem perguntando um monte de coisa que é maravilhoso mas aí manda lá um direct pro Marcelo no Instagram manda um alô ali e a gente vai enfim sempre mantendo aqui o contato então Marcelo muitíssimo obrigado pelo seu compartilhamento por sua explanação pela clareza que você tem dessas pesquisas da imersão que a gente sente que você tem que você vive isso então é muito motivador e é muito bom ouvir pessoas como você que tem um comprometimento que tem uma um tesão pelo que faz e a gente sente isso assim então valeu o que você tem que você tem que você tem que você tem